Olá, friends! Vamos ver notação científica. Acabando esse vídeo, você vai saber passar totalmente qualquer número para a forma de notação científica. Sandro, qual é o bizu? O bizu está aqui, ó. A estrutura sempre vai ser essa, x vezes 10 elevado a n, onde x é um número entre 1 e 10 e n é um valor inteiro. Sandro, como assim x é um número entre 1 e 10? x deve ser maior ou igual a 1 e menor que 10, perfeito? Sandro, pode ser 1? Pode. Pode ser número com vírgula? Pode, mas tem que ser um valor entre 1 e 10. Vem comigo. Escreva na forma de notação científica. Te dei aqui 5.000. Já na realidade, olhando essa situação x vezes 10 elevado a n, eu sei o quê? Que o meu valor inicial seria o quê? O 5, perfeito? 5 vezes... Ih, Sandro, 5.000 é 5 vezes 1.000. E 1.000 é o quê? 10 vezes 10, 100, vezes 10.000. 1.000 é 10 ao cubo. Ih, Sandro, já acabou? Já acabou, friends. Você já acertou. Você já conseguiu passar os 5.000 para a forma de notação científica. Acabou. Sandro, mas e quando for um número feioso desse? Quando for um número assim, o que você vai fazer? Você vai colocar a vírgula onde satisfaz esse raciocínio aqui, onde aparece um número entre 1 e 10. Está aqui, ó, 321.000. Eu vou botar minha vírgula aqui, ó. Sandro, por que aqui? Porque aqui eu fico com o valor 3,21. E ele é agradável sim, perfeito? Ele é um número compreendido entre 1 e 10. E agora, de acordo com a minha estrutura, vai ficar 10 elevado a um número. Sandro, por que aqui a base é 10? Porque o 10 tem poder de andar com a vírgula para a direita ou para a esquerda. Multiplicando por 10, acrescenta um zero. Dividindo por 10, que é o 10 elevado a menos 1, recua um zero. Então, nesse caso, como você fez sua vírgula andar do final para cá, ela teria que fazer o quê para voltar à situação inicial? Porque esse número ainda não é igual a esse. Tem que ter um expoente aqui para comandar esse vai e vem. Então, a vírgula teria que avançar. Sempre que avança, o expoente vai ser positivo. Avançar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. E aí ela voltaria ao número original. Logo, 10 elevado a 5. Ah, Sandro, peguei. Peguei o bizu. Eu primeiro joguei a vírgula lá para o 3,21, que fica um número agradável perante esse x. E depois eu tenho que compensar com 10 elevado a algum valor. Como a vírgula tem que avançar, meu expoente fica positivo. E quantas casas ela deve avançar? Contei. 1, 2, 3, 4, 5. Logo, 5 é o expoente. Friend, acabou. Se você pegar 321 e multiplicar por 10 elevado a 5, que é 100.000, vai voltar para esse número azul. Sandro, escreva na forma de notação científica. Escreveu, escreveu, acabou, Friend. Sandro, e essa situação aqui nesse cantinho seu? Ela é adversa. Ela é uma situação tensa. Não é mais tensa, sabe por quê? Está fechado com dicas de mate. É só relaxar e aprender. 0,0000 não é agradável. Minha estrutura x tem que ser um valor entre 1 e 10. Vou lançar aqui, ó. Sandro, 2? Sim, eu peguei a vírgula daqui e joguei ela aqui para o final. Ficou agradável. Ficou 2 vezes, com certeza, 10, vezes 10, elevado a que expoente? Friend, reparem que aqui avançou positivo expoente. Aqui, a vírgula, ao invés de avançar, ela, para voltar ao lugar original, ela tem que recuar. Recuou expoente negativo. É como se estivesse dividindo por 10 para ela vir recuando. E recuando quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. Cheguei. Logo, expoente 10 elevado a menos 5. E aí você passou para a forma de notação científica. Sandro, gostei. Faz nada de baixo. Eu tenho vontade de me deixar você fazer, que eu sei que você já aprendeu. Mas farei com você. Sandro, 54. Ah, já sei, já sei, já sei. 54 vezes... Está errado. Por que está errado? Tem que ser compreendido entre 1 e 10. Então, 5,4. 5,4. Aí está agradável. Porém, para compensar, eu já sei que é 10. Porém, expoente que eu tenho que sacar. Se eu coloquei a vírgula aqui, para voltar à posição original, ela tem que recuar, ela tem que voltar. Logo, expoente aqui, negativo. Esse voltar é negativo. Ele comanda o expoente. E voltar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Logo, 10 elevado a menos 6. Friends, você acabou de aprender tudão de notação científica. Não vai errar mais concurso, Enem, vestibular, no colégio. Vai acertar em qualquer lugar. Perfeito, Friends? Estamos juntos aí. Vamos juntos. Rumo ao topo. Dicas de Matos. Sandro Curió. Valeu. Tchau. Tchau.